A vida que dá a cauta quietinha Tô vendo comida pra mim, véi É uma... Coisa importante Opa, porra Ai, foodzão Que eu não tenho comida em casa, véi Nossa Ladrão de quem mora sozinho, véi Eu achei um negócio que entrega de 14 a 25 minutos, véi O problema não é questão de não ter comida em casa O problema é tipo, teste parado e você tem que cozinhar também Tem um frango a 13 reais, véi Que porra é essa? É um frango que na realidade é um pombo, véi Flango, pastor de pombo Flango, Flango Flango que faz flu Só caiu nois aqui, mano Já tava preparando aqui minha besta pra dar um tiro no Bobov Caiu nois aqui Tava preparando o clodovil, né Vai vir de ofensas? Sempre né, cara Minha live é de ofensas Ai, caiu Ai, caiu Otário Caiu mesmo Beleza Porra essa, vai ser mais um cara agora aqui Que sim Nossa, gente Ah, mentira, velho Tiro de sniper, velho Não sei se sobreviver Não, o cara sabe muito mesmo Puta que cara Nem como que eu tomei isso Nem como que eu tomei isso Nossa, deserto ganhou muito louco Nossa, deserto ganhou muito louco Deixa eu botar esse cara que eu tomei escutando Deixa eu botar esse cara que eu tomei escutando Acho de tu, acho E ai tem um negócio subterrâneo também, cara Que susto, velho Que susto, velho Foi um negócio que eu acho que destruiu Me assustei pra caralho E ai E ai Ele tá assustado, men Aqui ele anda mesmo Morri Tá aqui ele anda mesmo Tipo assim, vai pra cima do cara Aqui Vai pra cima do cara Aqui o que é 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 o cara caiu sozinho que eu não tinha derrubado ninguém tinha tinha que derrubar os dois eu achei que primeiro você não tinha derrubado não está louco é o cara que estava luteado aqui é ali Pode criar uma do lado da outra também, tá ligado? É Os caras Acho que ele vem correndo na rua ali embaixo Ele levantou o amigo Eu não vou entrar nesse gás de novo não Ah aqui Os caras querendo sair pra cá Vou deixar ele achar que vai conseguir me ver dessa vez Meu Deus do Céu Caralho Tudo sob controle Tudo sob controle Era exatamente o que eu queria fazer Tem que colocar na cabeça Se eu tiver em apuros tem que construir um negócio e voar Tenho dois negócios pra voar Então se eu perceber que o bichão tá chegando Ai Ai não foi Muito baixo Duas vezes parado ai não dá nem Cara, você sabe que tá um de um lado de outro Se quiser voar pra gente fazer isso ai Quem deu tudo? Estou sem escudo agora Eu encontrei um ou não? Eu encontrei dois Fudeu agora Ai, tapou Posso voar Seja o que eu posso fazer Recarregados Vamos que vamos Ah, morri Ah Sabe o que eu ia te falar? Eu não queria atrapalhar As vezes a boa é tu criar a rampa e ficar de cima, tá ligado? Duas rampas e a gente vai pra cima Eu ia fazer isso Que brinche cara, eu ia te dizer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau